Quando você já entendeu que vacilou mas sua mãe não para de falar. Quando seu amigo te recomenda um anime de 50 episódios. Vai levar uma semana. Não me subestime. Só 3 dias. Termino de assistir a Kamigakyo. Meu amigo que me recomendou. Tá sentindo a depressão. Banheiros masculinos em um evento de anime. Perguntei pra Amina se ela gostava de sal. Ela disse que ficava bom na salada. Em um universo paralelo. Ora ora se não é a Sakura. A demônio da utilidade oculta. Eu não sou gado. Quem dúvida que atire a primeira pedra. Poxa esse anime deve ser de boa. Vou ver. Primeiro episódio. Puxa. Ela tem um buraco aqui no corpo. Pode ter certeza que em 95% dos animes que você assistir. Terá o episódio da praia. Que fofo. Anime só é bom se for legendado. Tadinho. É retardado. A imagem. Eu. Banheiro. Eu serei seu braço direito. Me perdoe. Pequenina. Bebê golfinho morre após turistas tirarem ele do mar para tirar seu fizz. Sabe Kira. Você tem razão. Toma seu caderno de volta. Eu com 5 anos dizendo aos meus pais que jamais beijarei uma menina. Eu com 24 anos me dando conta de que provavelmente eu tinha razão. Mangá. Anime. Netflix Adaptation. Vejo planícies retas. Tão retas quanto uma régua. Nunca vi nada tão plano na minha vida. Absolutamente nenhum volume ou curva. Estou começando a entender os terraplanistas. Os animes que eu assisti há 8 anos atrás. Os animes que eu assisto hoje. Pessoa, é impossível assistir 50 episódios de anime em um dia. Otakus, que apostar. Pare de me olhar com esses olhos virgens podres. Eu apenas tentando ler as legendas. Você começou vendo isso. Como foi acabar vendo isso? Minha mãe. Não aceite pessoas desconhecidas. Recrutamento Akatsuki. Aloli de vocês. Cuidado ao sair Oni-chan. Não quero que o FBI te tire de mim. A minha aloli. FBI tá na porta. Se não me dá doce. Aí o assunto é ser mais foda que o protagonista. A gente brincava aqui juntos. Lembra? E aí? Meu amigo que transformei em otaku. O aprendiz sempre supera o mestre. E pode apostar que eu vou te superar nos animes. Eu, me mostre e prove o seu potencial. Alguma dúvida? Eu tenho sensei. Manda guerreiro. Se um cara morre ele vai pro inferno. Isso seria um ezekai? Depende. O demônio é uma loli. Aí você dorme no sofá e acorda no orfanato. Oxi. Mangá. Anime. Netflix Adaptation. Seguinte meu otaku. Não tenho muito tempo. O segredo pra ter uma namorada é. Eu coloco meu celular para carregar com 1% de bateria. L. Seu maldito. Eu quase morri. Foto de perfil. Versos. Pessoalmente. Funkeros vendo que otakus atraem mais as meninas. Impossível. Quem disse que o decu não tem individualidade? Individualidade do moleque é atrair mulher. Quando a mãe é do sul e o pai é do nordeste. O filho. Mas o que diabos está acontecendo comigo? Tobirama. Moleque usando meu jutsu. Quantos clones consegue fazer? 10. Naruto. Um pouco mais. Quando aquele pedaço de pipoca fica preso em seus dentes. Quando a luta fica difícil. Nós somos realmente parecidos. Vai até o banheiro e depois retorna para a sala. Garotas. Aff. Alguém roubou meu lápis. Garotos. Mano. Alguém viu a minha mochila. O filme de terror muda sozinho. O demônio no meu quarto. Desculpe. Eu estava com medo. Eu. Minha amiga pega o violão. Eu peço para ela tocar uma para mim. Ela. Quando o pai da 10 barra 10 só deixa ela namorar rapazes evangélicos. Otakus. Consegue uma namorada. Outros otakus. Como você pode nos crair? Protagonistas e seus sonhos. Ser rei dos piratas. Matar todos os titãs. Dormir na mesma cama que sua esposa. Seguinte. A notícia ruim é que estamos encurralados e precisamos de uma isca viva. A notícia boa é que eu trouxe um Uchiha. Quando eu estou de boa vendo o anime do nada aparece legenda em cima e embaixo. Eu depois de assistir um anime de romance. Nunca vou viver um romance igual. A Kamigaku acaba com seu psicológico. Eu vendo. Ala. Morreu mais um. Boa tarde. Vim para olhar o sistema de ar condicionado. Eu acho que vocês já sabem o que vem a seguir. Pessoa. Por que você não namora? Eu. Ninguém gosta de otakus. Eis que eu chego em casa e o técnico está olhando o histórico do roteador. Eu. Minha mãe. O técnico. O roteador. Personagens e suas incríveis frases. Niko Niko Nii. Eu sou a justiça. Vamos apostar até a loucura. Umum. Método 100% eficaz para apegar o Kira. Aekira. Oi. Pode falar. Não pera droga. Eu. Quanto tá essa vitamina? Garçonete. R$ 5. Eu. Bate uma pra mim então. A garçonete. O que é isso? O que é isso? Não. Muita coisa. O que é isso? O que é isso? Ele. É. Pai.